E aí meus amigos, tudo beleza com vocês? Vou trazer uma videozinha aqui de começando bem aqui em Enopria da Last Song no qual me trouxe já para a nova área do jogo aqui bem tranquilo, bem fácil dá para vocês fazê-lo num nível bem baixo, tá? eu vou mostrar para vocês aí o atributo da arma para estar equipando, é bem tranquilo não precisa se preocupar que você vai conseguir jogar o jogo aí com uma certa facilidade, tá? então a build que se consiste nessa arma que vocês estão vendo e numa linha de habilidades aqui que a gente vai seguir no qual eu vou mostrar para vocês aí, que vai facilitar muito para vocês a questão da máscara galera, que seria que praticamente cada máscara a gente troca, né? seria um offset do personagem ali, a aparência dele óbvio né, que cada máscara tem um efeito que eu vou mostrar para você aqui, né? o do porquê que eu estou usando essa aqui, para essa build mas aí fica a critério de vocês, o gosto de vocês não influencia tanto assim na build, tá? mas vou fazer para vocês aí, certas máscaras dão certos benefícios em alguma coisa beleza? primeiramente vamos na arma aqui eu estou usando aqui a engraxada de colossal essa é a arma que me trouxe para cá com uma certa facilidade, tá? muito tranquilo mesmo eu coloquei ela no mais 5 dá para vocês fazerem isso naquela primeira região do jogo tranquilamente, tá galera? basta ficar fazendo farmzinho lá, matando alguns inimigos que você vai conseguir os itens para estar upando essa arma aqui no mais 5 tranquilamente, beleza? não vai ter crise nem nada, beleza? se você colocar ela no mais 5, galera olha lá embaixo, lá em dano de atributo doença, cara ela causa 1185 de doença, né? quer dizer que quando você dá uma pancada no boss aí, né? e causar doença ela vai começar a consumir a vida do boss matando ele aí bem mais fácil, né? sem contar aqui também aí quanto mais pontos você tiver no atributo assassino que seria para aumentar aqui o poder do dano físico, né? você vai também aumentar aí o poder da arma, né? vai aumentar o dano físico da arma, beleza? então com ela no mais 5 aqui bem tranquilo vocês vão conseguir colocar lá no comecinho do jogo basta ficar explorando, né? o mapa lá e matando os inimigos que vocês conseguem as pedras aí para estar deixando ela no mais 5, tá? eu estou usando aqui também o garfo do glutão eu também já coloquei no mais 5 vocês podem ver é bem tranquilo fazer isso tá? bem de boa e ela é uma arma que a gente pega depois que a gente derrota um boss então eu não vou dar spoiler aí mas ela também está me ajudando aqui na gameplay já que ela tem um alcance maior, né? essa daqui é uma arma pesada de corpo a corpo, né? para a gente atacar mais de perto e a do glutão aqui, né? ela tem um alcance maior aqui se eu quiser acertar um inimigo um pouco mais longe aí, tá? praticamente uma haste aí, né? tranquilo, galera? vamos lá então só para vocês entenderem então a build se consiste nessa arma então se você upar aqui elementista já dá para você lembre que a arma só precisa de 15 pontos em elementista, tá? se você chegar em 15 pontos ali você já consegue tá? beleza? tá usando a sua arma tranquilamente ali eu estou com 19 pontos elementista e eu foquei aqui, galera no assassino né? porque ele melhora o dano causado por ataques físicos além de aumentar a chance de obter itens ao matar certos inimigos, né? além de eu matar os inimigos eu tenho uma chance de drop, né? já a gente está conseguindo algum item do jogo e upando o assassino aqui vai melhorar o ataque físico que é praticamente o dano que a gente vai causar com as nossas armas que é o dano principal, beleza? então você pode focar aqui em assassino e elementista para essa build, beleza? eu estou no nível já 53 aqui bem tranquilo de chegar nesse nível aqui não é nenhum segredo, né? basta a gente estar matando com os inimigos os boss do jogo aí dá para vocês alcançar esse nível aqui facilmente, tá galera? eu praticamente mal cheguei na segunda parte do jogo e já estou nesse nível aqui, beleza? tranquilo, galera explicado essa parte aqui então dos atributos, né? foque em assassino e elementista a arma aqui, galera bastou derrotar o Curtis aí que é o primeiro boss do jogo explorou o comecinho da área ali vocês já vão achar essa arma, tá? é bem tranquilo e tendo 15 pontos aí em elementista vocês já usam ela fechou? essa parte que então está entendido, né? vamos entrar numa área aqui um pouquinho mais complexa vamos dizer assim não é muito mas é só para vocês entenderem parece que é complexo mas não é, tá? a gente tem aqui os conjuntos, né? que seria aqui as máscaras, né? cada máscara, galera ela vai dar para você um efeito, né? um exemplo aqui se eu usar aqui a máscara de vermelho ela vai aqui, ó usar explosão ardor e aumenta o poder de ardor e por um curto período, né? a que eu estou usando aqui que é a máscara de Curtis seu poder do atributo é aumentado mas você recebe mais dano de todas as fontes além disso aparar perfeitamente um ataque carrega suas linhas de máscara enquanto você está desperto por que eu estou usando a de Curtis? lembra que a arma ela tem 1185 de dano de atributo, galera? e é justamente o efeito dessa arma aqui ela aumenta o dano de atributo porém ela causa mais dano você vai tomar mais dano então fica um adendo aí, tá? mas a máscara em si não é tão principal assim ela vai ajudar um pouco no dano? vai mas você pode estar escolhendo uma máscara do seu gosto até porque, né? se você trocar aqui muda o visual do seu personagem vai a gosto de vocês, tá? o que você pode usar aqui também, galera no nosso personagem aqui são as linhas, né? que é isso aqui debaixo da máscara vou trocar aqui para vocês verem essas linhas aqui eu estou equipado aqui como vocês podem ver o aspecto do acólito, tá? eu comecei com esse aqui por que eu comecei com ele, galera? porque justamente ele me dá mais 5 pontos ali em elementista que é o atributo que eu preciso lá para estar usando a arma, né? então se você está um pouco baixo ali e não tem os 15 pontos em elementista você pode vir aqui na linha equipar aqui o aspecto do acólito que já começa, né? no personagem no começo do jogo, tá? então você já tem a opção de estar colocando aqui e pegando a arma, né? você já pode colocar ele e facilitar aqui você pode ganhar mais pontos, né? no dano elementista, beleza? tranquilo, né? outra coisa que vocês conseguem também, galera é... mais linhas aqui depois de estar derrotando os boss, tá? tem aqui o aspecto de Zane no qual ele aumenta ali mais 20, né? no bruto ali que seria o personagem no geral ali na defesa física dele e tudo mais, né? na questão da... da vida, tá? só que ele perde ali também pontos e outros atributos ele perde menos 3 ali em assassino ele perde mais 10 entre parceiro e perde menos 6 em combatente, tá? em combate, no caso, né? então fica aqui o critério de vocês mas de começo lá como eu falei para vocês um vídeo começando bem vai aqui no aspecto do acólito, galera depois que você enfrentou um boss do jogo que derrotou ele aqui, ó que é o aspecto de vermelho, né? derrotando esse boss aqui, galera esse aqui seria uma boa para você usar nessa build porque, ó ele vai tirar 9 pontos ali da sua vida, né? porém, ele vai dar mais 2 pontos ali em assassino que é o dano físico e ele vai aumentar mais 17 de elementista, cara né? o que é muito foda ele vai diminuir também ali 9 em trapaceiro e vai dar mais 4 também em mago de combate então, pode ser que o aspecto de vermelho aqui, se você usar vai cair muito bem para essa build aqui, né? mas, para você começar vai aqui no aspecto do acólito, beleza? tranquilo, galera? agora, o que faz realmente essa build ficar da hora fácil de jogar são essas habilidades que eu vou mostrar para vocês aqui agora isso aqui embaixo das linhas, né? então, a gente tem as máscaras as linhas e aqui são as habilidades que a gente consegue estar equipando, né? para melhorar aqui o nosso personagem, galera e onde a gente desbloqueia isso aqui eu já vou mostrar para vocês, tá? primeiramente eu vou mostrar aqui o que eu estou usando que facilitou muito a gameplay para mim e acredito que vai facilitar para vocês eu estou usando aqui o ambar blindado, né? que quando eu usar o ambar de harmonia aumenta a sua defesa física e também vai me dar uma super armadura pelo mesmo período, né? então, além de aumentar a minha defesa física eu vou ganhar uma armadura extra pelo mesmo período enquanto eu usei o ambar, tá? então, eu recomendo vocês equipar aqui o ambar blindado outra coisa muito boa aqui é o ajustes emergenciais quando sua vida estiver abaixo de um certo patamar seu aparar ataca com mais eficiência como assim seu aparar, galera? aparar é para você se defender, né? quando você usa o bloqueio perfeito lá o famoso parry que você conhece no jogo quando você acerta o parry, galera o seu inimigo já sofre dano, cara então, olha a facilidade, né? então, só de você ficar defendendo o inimigo aqui você já pode estar matando ele, cara se você usar o parry perfeitamente aqui só de você ficar parando os golpes dele você já pode matar ele, beleza? temos aqui também o duelista fiel aparar um ataque perfeitamente cura você por uma fração da sua vida máxima esse efeito é amplificado quando sua vida está baixa então, praticamente acertou outro parry perfeito aqui vai regenerar a sua vida, galera então, se você tomou algum dano aí acertou um parry vai regenerar a sua vida e quanto mais baixo tiver a sua vida mais vai ser essa regeneração beleza? então, usem aí também o duelista fiel temos aqui também a camada de espinhos que receber dano físico faz com que o atacante receba dano físico em troca então, se o inimigo causou dano físico em mim, galera automaticamente ele vai sofrer dano físico também, cara olha aí como é que facilita muito essa build aqui, cara muito mesmo, né? temos aqui também dança de espada acredito que seria dança de espada vai aqui, ó causar dano com ataques fracos aumenta o dano de ataques fortes e vice-versa, né? sofrer dano reinicia esse efeito então, você não pode sofrer um dano para não perder esse efeito aqui então, vamos por ataquei com ataque fraco se eu já atacar com ataque forte vai aumentar o dano do ataque forte se eu ataquei com ataque forte e já atacar com ataque fraco vai aumentar o dano do ataque fraco beleza? muito bom e temos aqui também o caminho da fúria causar dano com uma arma aumenta um pouco do seu poder físico esse efeito acumula, né? então, se você for acertando o inimigo sem tomar dano você consegue aumentar um pouco aqui esse poder de dano físico extra que você ganha aqui usando o caminho da fúria, galera então, usou a máscara de Kurtz aqui que vai aumentar o atributo você pode início de gameplay usar aqui a linha do acólito, né? que você vai conseguir mais 5 pontos em elementista e usando essas habilidades que eu mostrei pra vocês vai facilitar muito a sua vida, tá? tem outro detalhe legal no jogo aqui, galera que o jogo também permite a gente trocar colocar 3 builds vamos dizer assim, né? se a gente apertar R2 ou L2 aqui, ó a gente tem 3 slots, tá? então, conforme vocês for criando alguma build diferente, né? você pode estar usando outras máscaras estar usando outras habilidades e estar testando assim que alguma outra build assim mais eficiente, né? ou uma build diferente que causa muito dano também vou trazer pra vocês, né? então, só pra vocês com a ciente que a gente tem outros slots aqui que a gente pode estar fazendo outras builds sem desmanchar a que a gente tá usando, beleza? entendido aqui, galera? acho que não ficou nenhum detalhe pra trás, né? a máscara aqui usa que você achar o melhor efeito aí pra sua build né? essa aqui pra essa build começando bem recomendo a máscara de Kurtz o aspecto aqui pra você começar usa o aspecto do acólito que dá mais 5 pontos no atributo elementista e usa todas essas habilidades que eu mostrei pra vocês como que faz pra desbloquear essas habilidades, galera? vocês vão vir aqui em caminho dos inovadores e vai seguir essa linha vermelha, tá? aqui tá todas as habilidades que eu mostrei pra vocês e mais algumas outras que eu já tinha liberado aqui mas como não tem nem espaço pra gente usar todas a gente tem que escolher o que a gente quer usar né? eu coloquei lá aqui vocês essa camada de espinhos eu tô usando lá o duelista fiel eu tô usando lá ajustes emergenciais eu tô usando lá no personagem o ambar blindado eu tô usando lá no personagem danza de espada eu tô usando lá no personagem e caminho da fúria eu tô usando lá no personagem, galera a minha meta é fazer o que? é chegar aqui, ó a gente precisa aqui de 300 pontos de memória pra gente tá desbloqueando essa habilidade se eu chegar aqui eu acho que o personagem vai ficar melhor ainda porque causar dano com o atacar com uma arma faz com que o inimigo sofra dano adicional ao longo do tempo cara então por isso que ela custa tão cara assim, né? mas eu quero chegar aqui que aí eu tenho certeza que a build vai melhorar ainda mais, cara mas vocês já viram lá que tá bem foda, tá? então vocês vão vir nessa árvore de habilidade vermelha, tá? é aqui que vocês vão desbloquear né? os perks aqui pra você estar colocando lá nas habilidades, tá? isso é a habilidade que você coloca ou perks, né? vamos chamar assim pra você colocar nos personagens seria benefícios, né? que o seu personagem vai ter usando esses perks que eu mostrei pra você beleza, galera? tranquilinho? entendido aqui, né? essas memórias, galera pra vocês conseguirem esses pontos de memórias, né? vocês exploram o mapa aí vocês vão achar aí um item em azul, né? brilhando no mapa vamos dizer que fosse uma alma em azul em Dark Souls, né? são as memórias, tá? conforme você vai matando certos inimigos por uma certa quantidade de vezes você também vai conseguindo esses pontos de memória, tá? vamos por ah, matei 10 cachorros vai conseguir um pouquinho de memória, né? matei 10 inimigos de tal espécie vai conseguir também mais memórias é dessa forma que você consegue memórias no jogo e óbvio também derrotando o boss aí, né? então você vai conseguir também memórias, beleza? tranquilo, galera? acho que deu pra dar uma resumida aqui na build, né? bem tranquilo e a máscara, né? outro detalhe que eu não mostrei aqui a gente consegue desbloquear aqui também galera as habilidades das máscaras, tá? que seria isso aqui que eu tô mostrando pra vocês aqui do lado esquerdo, né? vocês tão vendo aqui ó, bem tranquilo isso aqui seriam as habilidades, tá? então você tem 4 slots 2 slots aqui no qual a gente consegue tá usando e como que a gente consegue tá usando essa habilidade? galera aí basta ficar batendo nos inimigos né? as habilidades ali tá do lado direito no canto direito inferior ali embaixo ali, tá? vai começar a encher uma barrinha azul ali e a partir que a barra tiver completa ela vai ficar brilhando em dourado basta você segurar o L2 aqui né? e apertar ali o triângulo a bolinha o X ou quadrado onde essa habilidade tiver ali né? que você consegue tá usando essas habilidades que faz diferença da build? não, galera vai a goste de vocês, tá? praticamente aqui é um dano de espada é um dano de machada cada habilidade tem um dano diferente é um dano de explosão basta você né? ver qual a melhor cai né? pro seu gosto aí, pra sua build tá? porém, cara depois que você derrota um certo boss do jogo você tem acesso a um vendedor que ele vende uns itens muito bom no qual eu comprei essas duas habilidades aqui que eu vou mostrar pra vocês que é a balarela e também aqui a furlana, tá? seriam essas duas habilidades furlana e baralela por que que eu comprei elas? elas custam bem caro elas custam 20 mil cada uma pra vocês comprar porém quando a gente usa uma habilidade um exemplo aqui a espada do bêbado ela invoca uma espada longa de ardor e encanta com o poder de vis e realiza um poderoso ataque físico ela vai dar um dano só essas outras duas habilidades que tanto a furlana contra a balarela ela dá um dano em sequência então ela dá 2 danos então por isso que elas são bem caras e com certeza vai facilitar pra você estar derrotando os boss então eu recomendo já teve acesso a esse vendedor depois que eu ter derrotado o boss faz um farmzinho mata alguns inimigos junta 20 mil no caso aqui 40 mil você pode estar derrotando um boss que dá uma quantidade maior no caso aqui de XP que é a memória você pode tá vindo e tá comprando a furlana e a balarela que também vai facilitar a sua gameplay então esses são os itens que vocês precisam pra estar montando a build tá fazendo a build bem foda no começo do jogo vai por mim vocês vão ver que vai facilitar se vocês querem tirar uma prova eu já postei no canal 4 batalhas de chefes vocês podem estar assistindo que vocês vão ver o dano da arma dá pra matar tranquilamente inclusive tem um boss que é o baldovino tem um macetinho que dá pra matar ele praticamente que ele vai ficar preso ele vai ficar enroscado e dá pra matar ele bem fácil assiste o vídeo lá que vocês vão ver e pega essa dica espero ter ajudado você então galera então também me ajude deixa aquele like no vídeo se inscreva no canal pra vocês não é nada e assim você fica por dentro de tudo que rola aqui um abraço e até o próximo vídeo e aí e aí e aí e aí e aí Legenda por Sônia Ruberti